Gessner, a reportagem fala que nos próximos meses pode haver uma queda no preço dos alimentos. Quantos meses são os próximos meses? Olha, os próximos meses tem, provavelmente a gente está falando de seis meses, nove meses, dependendo muito do cenário externo. O impacto, e a matéria falou muito bem, que negócio é esse? O preço de combustível cai, mas o preço de alimento continua subindo. É que outras coisas influenciam o preço de alimentos. Em particular, com a guerra da Ucrânia, houve uma redução muito grande na oferta de grãos. Isso afetou toda a economia mundial e o preço dos alimentos, aumentou o preço dos fertilizantes. Tudo isso aumenta o preço de alimento, embora tenha caído o preço da gasolina, tenha caído o preço do etanol. É possível, dependendo das circunstâncias externas, que isso desacelere um pouco e a gente veja uma inflação menor de alimentos. Mas ainda é muita incerteza. A gente tem um gráfico que mostra, inclusive, a variação do IPCA em dois meses. Explica para a gente o que a gente está vendo aqui, Géssica. Olha, eu chamaria a atenção dos espectadores para duas partes. Primeiro, a gente olha ali, alimentação e bebidas. Olha como a barra azul de julho subiu mais, foi mais forte. Quando a gente olha transportes, essa barra azul foi negativa, caiu. Por quê? Porque dentro do item de transportes estão os combustíveis que cederam. Então, nós tivemos esse fenômeno, preço de combustível caindo, preço de alimento subindo. Infelizmente, várias coisas podem afetar o preço de alimentos. Ajuda a cair preço de combustível, mas quando a oferta de alimentos cai ou quando há um problema de que a produção, no caso do leite, por exemplo, os produtores retraíram muito, a rentabilidade estava muito baixa, houve uma retração na oferta e isso demora um pouco para realmente aumentar. Normalmente, com preço alto, há uma resposta do produtor, mas com uma certa defasagem.